No vídeo de hoje nós vamos comentar o novo Ranger que saiu na Unnerved Arcana sobre as classes Expert do 1D&D, vamos lá! E aí pessoal, aqui é o Scalinos, hoje o Gustavo tá comigo pra analisar essa classe e achar muito bom que ele tivesse, porque a gente criou um Ranger tentando consertar o Ranger da 5ª edição, que é muito ruim Nossa versão é muito melhor, tá? Muito melhor E eles soltaram aqui agora a versão pra playtest da Unnerved Arcana E aí nós vamos analisar, vamos conversar, depois a gente vai vir com as subclasses, tá? Vamos falar sobre as classes agora e já vamos lá, vamos mandar ver no Ranger Eu vou fazer uma tradução tabajara aqui pra você ao vivo e aí se eu errar alguma coisa você já me desculpa, beleza? Ranger é do Grupo Expert, nós temos duas habilidades primárias que é Destreza e Sabedoria e tem a apresentação de Ranger aqui, eu vou pular essa parte, vamos pro que interessa direto aqui Primeiro, Hit Points, ele tem um D10 como o outro Hit Points no level 1, Hit Points nos outros levels, você sabe como é que é, né? Vai somando a Constituição Você tem saving throws na Força e na Destreza e ele te dá três perícias, mas você também pode escolher outras na lista que também já era do Ranger Aqui não mudou nada, tá? Mas aqui a hora que você vê a tabela, você já vê uma mudança gigantesca que você vai ter agora truques Começa com dois truques, depois você vai ter três truques do Ranger Isso já é uma mudança gigante, o Ranger normalmente tinha uma falta de magia era uma coisa bem menor da classe, né? A quantidade de magia que eles tinham Com os truques você vai ter acesso a algumas coisas interessantes, mais fáceis que eu acho que fica bem legal Eles mudaram não só isso, eles também começaram já dando um treinamento em expertise, né? Então ele faz parte das classes dos Experts Então o que é Expert? Você vai ter expertise em duas perícias Em duas proficências de perícias que você escolha As escolhas mais icônicas é Stealth e Sobrevivência, né? Que é Furtividade e Sobrevivência Eu também pensaria na Percepção Acho que Percepção das grandes coisas que chamam atenção num Ranger Mas você pode escolher outras que você tenha proficiência E aí no primeiro nível eles já mudaram a questão do inimigo favorito Como é que ficou? Você está adaptado a focar toda a sua ira em apenas um inimigo Você sempre tem a magia Hunter's Mark preparada Ela não conta com a quantidade de magias que você pode preparar E mais ainda você não precisa mais concentrar nessa magia uma vez que você a jogou Ela dura por toda a duração Até que você a interrompa com uma Bonus Action Ou então você está incapacitado Então agora você não precisa mais concentrar com Hunter's Mark E isso é muito, muito, muito bom Pra mim é uma das coisas que mais limitava, né? O fato de ser concentração, aí você ia pra frente da batalha Tomava uma pancada e já perdia essa Hunter's Mark Então pra mim, nossa, isso fez muita diferença É uma coisa muito boa Só te lembrando como é que funciona a Hunter's Mark A marca do caçador Você coloca no inimigo E aí você dá um D6 a mais de dano Com qualquer dano com arma que você der nesse inimigo Durante a duração Que é de uma hora E você também tem vantagem no teste de sabedoria Pra poder encontrar, por exemplo, sobrevivência Pra poder achar rastros Esse tipo de coisa pra poder encontrar aquela criatura Se a criatura morrer ou cair Você pode passar pra outra criatura usando uma Bonus Action Você coloca essa marca do caçador usando a Bonus Action Então isso é muito importante E aí agora você não tem mais concentração Cara, isso é demais Muito bom Começou bem Vamos lá Sobre a sua capacidade de soltar magias Spellcasting Vamos lá Você aprendeu Você agora prepara magias Isso é aquela mudança que a gente já falou no Bardo Ao invés de saber as magias Agora você tem que preparar O Ranger já preparava as magias E ele deu algumas sugestões Curar ferimentos Guidance Que é uma cantrip É um truque Que é a orientação A Hunter's Mark está sempre preparada E Thorn Whip Chicote de espinhos De forma alternativa Você pode preparar Duas magias de level 0 E uma magia de level 1 Você precisa preparar Da lista primal de magias E pode ser De qualquer escola de magia A não ser evocação Que era as magias do Ranger Muito parecidas Não tem muita evocação Só lembrando que Magia de Summonar coisas De chamar animais De esse tipo de coisa É conjuração Não é evocação Então calma o coração aí E você pode trocar Tanto essas magias preparadas Então mesmo os truques Agora você pode trocar Toda vez que você Dorme Que você tem um long rest Você pode Trocar E lá tem Quantas magias Você pode soltar Certo? Você vai usar sabedoria A mesma coisa E você pode usar agora Um foco druídico Pra você usar Nas magias que você preparou Então essa é uma novidade também Antes não tinha essa questão De você poder usar Um foco druídico No level 2 Você ganha um estilo de luta Você tem uma facilidade Pro combate Você ganha um dos talentos De combate A sua escolha Arqueria Defesa Ou lutar com duas armas Então isso aqui Eles transformaram Os estilos de combate Em talentos Isso também ficou muito legal Achei que ficou bom Depois nós vamos ver Cada um dos talentos Então você vai escolher Um desses aí também E você pode escolher Quando você vai ganhar Um talento Em outros níveis Os talentos De estilo de luta Estão sobre as suas opções Mesmo que esteja escrito Que é só Para os guerreiros Você faz parte Você pode escolher talentos Do grupo guerreiros também Ok? No terceiro level Você começa a sua subclasse Vai ganhar os benefícios No quarto level É um talento Ou ganhar mais Inclusive o talento De ganhar mais dois Nas habilidades No level 5 Você ganha um ataque Esse aqui ficou exatamente igual Level 6 Uma habilidade de subclasse Que é que eles mudaram Quando você recebe No level 7 Você ganha A sua velocidade Aumenta em 10 pés Ou seja 3 metros Se você não estiver usando Uma armadura pesada E você ganha E você ganha uma velocidade De escalada E de natação Igual a sua velocidade O cara que nada muito Que escala muito É o Ranger Então ficou bem legal Isso aqui Gostei No level 8 Mais uma vez Você ganha um talento No level 9 Você vai ganhar expertise Em outras duas Periças Que você escolhe No level 10 Uma outra habilidade Subclasse Lembrando que agora Ficou tudo nos mesmos levels No level 11 Você vai ganhar tireless Ou incansável E as suas forças primárias Primais Fazem com que você tenha benefícios Na sua jornada E você ganha os seguintes benefícios Pontos de vida temporários Sempre que você termina Um ponto de vista Um descanso curto Ou um descanso longo Você pode ganhar Um número de pontos de vida temporário Igual a 1d8 Mais O seu bônus de proficiência E se você estiver exausto Quando você termina Um descanso curto Você pode diminuir O nível de exaustão em 1 Isso aqui Até agora Obviamente Nós estamos começando agora As classes Mas é a primeira vez Que eu vejo isso aqui De você poder diminuir a exaustão Eu não tinha visto em outro lugar Então se você pode diminuir A cada descanso curto Cara Em um dia Você acaba com qualquer exaustão Que você tiver Isso aqui é bem interessante Porque exaustão também mudou Não é mais Do jeito que era no outro Que com 6 você morre Agora com 10 você morre E a exaustão Depois na parte das regras A gente vai chegar Mas a exaustão agora Ela vai dar menos 1 Em tudo que você precisa fazer Basicamente Cada nível de exaustão Então com exaustão 5 Você vai ter menos 5 em tudo E eu acho que eles vão deixar Mais fácil ter exaustão Mas também tem coisas Para poder tirar a exaustão Eu gostei Estou gostando dessas mudanças Até agora Level 12 Talento Level 13 O véu da natureza Você invoca espíritos da natureza Para magicamente esconder Da visão Com uma ação bônus Você pode gastar um espaço de magia E se tornar invisível Até o final do seu próximo turno Interessante isso aqui Você está invisível Aqui não fala que é a magia invisível E isso é uma diferença gigantesca E isso é uma diferença gigantesca Porque na minha interpretação É lógico que vai ter aí Playtest para poder tirar essas dúvidas Tenho certeza que vai ter Sage Advice sobre isso E depois essa regra vai ser esclarecida Mas eu acho que isso já acontecia No outro range Quando você se torna invisível Fala Você está invisível Não é como a magia invisível Então se da forma como está escrito Você está invisível Até o final do seu próximo turno Mesmo que você ataque Mesmo que você se mova Mesmo que você solte uma magia Você está invisível Até o final do outro turno Não é como a magia invisibilidade Que é aquela que você perde Assim que você gasta uma magia Ou que você ataca Você está invisível Então é isso Mas você tem que gastar Um espaço de magia Como uma bônus action Então ficou diferente Você pode usar mais vezes Com o mais ilimitado do que era Mas agora você tem que gastar Um recurso seu Que é um espaço de magia Que é uma coisa importante Para você Pode ser de qualquer level Mas tem que gastar Coloca aí nos comentários Se você concorda comigo Se você discorda Mas isso aqui funcionaria Como se fosse uma invisibilidade Aprimorada Na verdade Porque você está invisível É uma coisa Você está com a condição invisível Não está falando Ah, quando você ataca Você aparece Isso tem lá na magia Não tem aqui na descrição Da condição E já era assim Já era assim Você jogava errado A sua vida inteira Level 14 Habilidade subclasses Level 15 Você tem o senso feral Sua conexão Com a notoria Você te garante Blind sight Que é você lutar cegas Num espaço de 9 metros Isso aí é muito bom Muito legal Eu acho que tinha que ter Eu lembro que o Ladino tinha Eu não lembrava se o Ranger Já tinha isso aqui O level 20 agora ficou No level 18 O seu Marca do caçador Agora dá 1d10 de dano Ao invés de 1d6 Muito pouco isso aqui Vamos lá pessoal O cara está level 18 Você aumentou em média 2 de dano No que o cara dá Poxa, é muito pouco É muito pouco Assim, a sensação Que eu tive até agora No level 20 Você vai ganhar o talento épico E é isso O que eu achei do Ranger Achei que ficou Bem melhor do que era Achei que só o fato De você dar truque Deixou ele melhor Achei o fato A melhoria A marca do caçador Já ter sempre Você preparado Essa magia E você sempre poder Utilizá-la como opção Não precisar de concentração Nela Já ficou muito melhor Achei que eles melhoraram Dando expertise Achei que eles colocaram As mudanças que tinha Lá no taxa Incorporaram elas No Ranger O que é ótimo Mas ainda Eu acho que falta Ainda acho que falta Tive essa sensação De que Não foi o suficiente Ainda para o Ranger Não fez justiça Para o Ranger ainda Mas é a minha impressão Pode ser um Um viés meu Coloca aí O que você acha também Coloca aí para mim O que você acha Mas achei que ficou Muito, muito, muito melhor Deu vontade de jogar Com o Ranger pelo menos E eu acho que tem que testar Para você ter essa certeza Eu quero saber a sua opinião Coloca aí para mim O que você acha Se você gostou Se você não gostou Se você acha que tinha Que mudar alguma habilidade Se você vai escrever lá Para eles Pedindo para mudar E é lógico Se você gostou desse vídeo Gostou desse tipo de análise Coloca aí também O seu like Deixa aí a sua inscrição E não se esqueça Que o Fantástico Vive aqui Na próxima a gente vem Falando sobre o Ladino E depois sobre as regras Sobre as subclasses E assim a gente vai explorar Todo o documento com vocês Tchau Abração